Oi! Você já viu falar de emborrachamento? Vedação! Eu estou falando da famosa batida de pedra, bate pedra, KPO, Cicaflex que são um produto específico pra você vedar a carroceria do seu carro, o cofre do seu carro o painel dianteiro do seu carro, o painel traseiro do seu carro, a caixa de roda do seu carro e você nunca mais ser incomodado pela famosa ferrugem e nesse vídeo eu vou te ensinar um passo a passo maroto qual produto que você vai usar a hora certa de você usar qual produto que você vai descartar ou se você não vai descartar porque no mercado existe vários tipos de produto e basta você saber qual produto que você vai usar e basta eu que sou o símbolo da ajuda de pessoa a passar alguns conhecimentos que talvez você nunca ficou sabendo e se você tem um carro na garagem da sua casa e você mesmo quer fazer a própria pintura de uma forma extremamente simples e fácil no primeiro e no segundo link da descrição desse vídeo tem um treinamento do básico até o avançado e você mesmo sem experiência nenhuma você vai virar um especialista na área da pintura automobilística Olá tio Cito, se você não me conhece, é muito prazer e bem-vindo hoje a gente vai trabalhar no Santana e se você observar no Santana tem algumas partes aqui que a gente precisa fazer umas vedações fazer uma vedação igual a vedação de fábrica e é muito importante você saber como funciona a vedação de fábrica basicamente tem dois tipos de vedação, vedação que é a emenda de chapa, aqui foi emendada uma chapa em outra chapa e tem outro tipo de vedação que a gente vai fazer, que é a vedação na caixa de roda como aqui a gente também fez alguma solda, a gente vai precisar proteger essa parte então é uma vedação mais puxada pro lado de proteção, tá bom? indiferente do carro que você vai mexer ou se o seu carro também tá com esse tipo de problema a vedação de fábrica nessa época aqui, a fábrica usava um produto de calafetação muito rígido e aí, ó, trincou e a gente vai destrincar isso aí também ó, trincadura terrível e aqui, ó, tem alguns produtos, aqui tem batida de pedra essa daqui é base d'água da Max Huber, tá bom? mais uma que eu costumo usar bastante aqui é a BP200 da Sherb depois, tem o famoso KPO e aqui tem PU carroceria, que é mais conhecido também como Cicaflex que é outra marca, mas o pessoal conhece bastante como Cicaflex lembrando que o KPO, daqui a pouco a gente vai fazer a aplicação do KPO você vai ver a diluição, como vai fazer também mas naquele caso, KPO depois que seca é muito duro sendo assim, depois vai trincar o certo é você usar um produto que ele é flexível por isso que a gente vai usar PU carroceria nesse caso, a gente vai passar aqui se você dá uma olhada aqui, ó aqui no capu também, ó, é PU pra carroceria você pode usar pra você vedar o capu, você usa também PU pra carroceria lembrando que toda vez que a gente vai aplicar qualquer produto na superfície a gente tem que analisar a superfície por que? aqui tem um pouco de ferrugem, se eu passar qualquer produto em cima do ferrugem com o tempo, o ferrugem vai começar a desplacar toda a pintura, beleza? ou qualquer tipo de produto a primeira coisa que você vai fazer é você eliminar o ferrugem pra isso eu vou vir com desoxidante, aplicar aqui, aproveitar e passar no suporte da bateria também depois aqui eu posso vir com a escova de ar cacau meu filho, e aqui também a gente vai remover o ferrugem todo o ferrugem aonde que a gente vai fazer a vedação, tá? tanto aqui nessa parte já vou passar aqui debaixo que vai calafetar também e vou aproveitar e vou passar aqui pra tratar todo o ferrugem e a proteção da caixa de roda, tá? como esse ferrugem aqui não é um ferrugem que tá bem impregnado ele é bem superficial então não vai precisar de escova de ar agora que eu esperei em média 10 minutos você vai vir com um pano e com solução desengraxante ou pode ser thinner também, tá? e vamos tirar o excesso desse produto como aqui ó foi aplicado preto fosco vinílico embaixo a gente tem que remover todo o produto também aqui eu aproveitei e tirei o agregado já pra depois eu não precisar tirar o agregado limpei o agregado nessa parte aqui que precisa de uma vedação flexível a gente vai usar PU pra carroceria por que cal? não é aconselhável usar KPO o KPO depois de seco meu filho vira uma pedra e aí vai trincar e a água vai correr quando você vai usar o Cicaflex toda vez que você trabalhou metal exposto é sempre bom você passar um Ash Primer eu aproveitei e fiz o acabamento aqui aqui na emenda aqui na emenda com massa poliéster e primer pouca massa poliéster e 2 de molde prime se tivesse na chapa nua eu ia proteger com Ash Prime depois ia passar o produto tá bom? que aí eu não ia ter problema de corrosão na chapa agora eu vou te mostrar como a gente vai fazer a vedação nesse caso que é chapa com chapa tá bom? se você dá uma olhada nessa vedação de fábrica do Santana é bem grosseiro beleza? então a gente vai fazer aqui igual uma vedação de fábrica se não dava pra fazer mais bonito mas não adianta fazer bonitinho aqui na fábrica meu filho essa vedação eu tava pintando no Fiat Pulser se você ver a vedação na caixa de roda meu jesus da glória o trem é feito rápido mesmo é produção bruta e a vedação meu filho é isso aqui ó não é nada caprichado de fábrica então aqui a gente vai produzir basicamente a mesma coisa e vai ser isso aqui ó a gente vai vir esticando o macarrão aqui e vamos esticar o macarrão aqui e depois vamos fazer o acabamento então vamos lá você pode usar esse aplicador de silicone no caso aqui eu vou usar aplicador de silicone pneumático eita isso aqui ó é thinner PU rapaz vem produto com gosto mesmo hein véi é que a bicotinha aqui tá muito aberta e pior que só tem esse aqui agora viu mas não tem problema se fosse o macarrãozinho aí eu ia ter que ali comprar o bico do aplicador novo tá mas como aqui não vai precisar e aqui pra gente conseguir fazer o acabamento bonitinho a gente precisa do thinner tá aqui a gente vem com um pouquinho de thinner e aí o pincel consegue escorregar dando aquele acabamento maroto tem que entrar lá dentro mesmo tá tirar todo o ar ó quem mandou esse aplicador aqui foi o pessoal da ferramenta SMAP aí como nós era acostumado a aplicar no outro aplicador no manual né mas nós vamos pegar a manha dele rapidinho ele tá muito aberto o bico um pouquinho agora de thinner pra gente fazer o acabamento ó depois que a gente fez isso aqui ó agora eu já venho tirando a fita crepe nossa carro ficou grosseiro meu fio original é grosseiro menino tá aqui ó sente o drama desse lado e é dessa forma que a gente vai fazer a vedação tá bom lembrando que dependendo de cada canto o acabamento é diferente é sempre bom você ver o modelo original agora eu vou fazer do mesmo jeitinho nessa parte aqui ó eu não vou te mostrar porque vai ser do mesmo jeito que a gente fez nessa parte aqui e aí firme agora que a gente fez a vedação usando o PU para carroceria agora a gente vai entrar na caixa de ar você pode usar o bate pedra pode só que é bom você aplicar o prime depois do prime esperar secar aí depois chamar o bate pedra só que bate pedra é bom mas quando a gente fala do KPO a resistência do KPO é outra coisa tá bom então é muito mais resistente e para isso a gente vai usar o KPO aqui que vai ter uma melhor durabilidade primeiro passo você vai empapelar todinha as partes que você não quer que chegue KPO segundo passo é você dar uma quebrada de lixa aqui é um lixinha 150 então você vai dar só uma leve quebradinha assim ó você percebe que aqui tem aqui já não tem tá vendo então vai chegar só até aqui ó o acabamento você vai dar uma quebrada é sempre bom você limpar a peça todinha aí você vai desengraxar a peça toda se tiver algum óleo graxa você vai arrancar tudo para o produto ter uma boa fixação se tiver ferrugem você vai tratar o ferrugem vai passar o desoxidante depois do desoxidante que nem eu passei aqui ó o papai vai vir com o tinerzinho aqui tirando excesso de desoxidante aqui eu já fiz a medação já tá a gente vem com o Ash Private não precisa ter muito luxo porque isso aqui vai ser um acabamento bem grosso vamos lá aqui é a bancada da fama bancada da fama prazer esse aqui é o nosso eguinho nosso eguinho esse aqui é a bancada da fama esse daqui é o capeó o nosso amigo fabricante ele sempre fala para você catalisar o capeó de uma vez só só que aí meu amigo se você catalisar só a metade se der algum B.O. a garantia não vai cobrir viu então aí quem sabe é você veja bem a massa que vem o capeó eu vou pegar essa massa eu vou jogar ela aqui dentro porque a gente vai diluir tá se ficar um pouquinho aqui vixi que gororoba não dá nada mas nós vamos tentar recuperar aqui toda essa massa é se você não diluir dá para você fazer no próprio recipiente mas como a gente vai diluir esse capeó então eu vou jogar esse capeó aqui dentro viu aí agora sim a gente consegue pegar todo esse produto que está aqui dentro agora a gente vai pegar o catalisador porque o capeó se você não catalisar ele não vai secar para secar o capeó você precisa do catalisador vou jogar o catalisador aqui todinho porque já vem já o kit quando você compra para fazer essa diluição então é bom usar água ras tá ó água ras que aí vai dar um tempo de secagem bom não vai acelerar a secagem e aqui é mais ou menos no zóio só que daqui a pouco eu vou te mostrar como que vai ficar essa gororoba toda aqui viu não repara bagunça não meu filho agora nós vamos mexer toda essa gororoba aqui dentro ó pegar essa aqui é um pouco difícil de ficar misturando capeó que é um produto nojento só na hora de você ficar misturando ele tá aí você vai mexer com sua irmãozinho aqui até esse produto ficar bem mexido e aqui não vamos deixar nem muito mole nem muito duro veja bem ó dá para ver ainda olha o mingau de fubá aqui ó ó não misturar mais colocar mais como a gente não quer um acabamento eita jesus como a gente não quer um acabamento muito acentuado ó tá vendo o mingau de fubá ó ó ó ó como que tá o ponto tá vendo tá como se fosse um mousse de maracujá antes de você colocar para gelar ó como se fosse um milk shake ó que você compra no shopping no shopping ó fechou você fez isso aqui nós já vai precisar dessa pistola aqui para poder aplicar tá vendo ó você pode ir apertando ó ó ó Vamos lá. Quando você aperta, o produto vai sair. O importante é que a sua mão sempre está se movimentando, ó. Ó. E você vai vendo onde precisa mais e onde não precisa. Ah, aqui está precisando um pouco mais, ó. Ó. Vem mais ou menos de longe, tá? Meu filho, e é dessa forma que você vai fazer a aplicação do KPO. Do outro lado eu vou repetir, vai ser só a mesma coisinha. Ó, deixa eu mostrar para você aqui, está vendo aqui, ó. De fábrica, olha aqui, ó. De fábrica. Depois eu vou passar um PU para a carroceria aqui também, ó. De fábrica, está vendo? Lembrando que, importante, depois de você catalisar e diluir, você vai esperar cinco minutos para fazer a aplicação, tá bom? Vamos aplicar mais uma de mãozinha, para esse negócio ficar bom. Ou a latinha chega a ficar até quente. Para ficar bem protegido. Meu filho, dá uma olhada. E é dessa forma que você vai fazer uma proteção, um emborrachamento na caixa de roda, tá bom? Depois a gente vai fazer uma pintura aqui em cima, beleza? E, deixa eu arrancar aqui o treco para não fazer o treco trecar. E é dessa forma que você vai fazer a vedação com PU para a carroceria. Depois de pintado, você vai ver que isso aqui vai ficar realmente muito bom. Não, você poderia fazer um favorzinho para nós, né? De compartilhar esse vídeo bonitinho para os seus amigos. E de você chamar no like maroto e se inscrever no canal. Sendo assim, toda vez que você quiser um conteúdo de pintura automotiva, sempre vai ter aqui para poder ajudar vocês. Tamo junto, forte abraço. É um grande prazer estar mostrando alguns conhecimentos para você. E fui!